Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Nós estamos começando a terceira lição desse trimestre e hoje nós vamos falar sobre o tema O Perigo do Ensino Progressista. O textual está na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, e está escrito assim Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Segundo, explicar as principais teorias progressistas. Terceiro, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Professor Joás, nós estamos aí na terceira lição do terceiro trimestre de 2023. Estamos falando aí sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos hoje na lição O Perigo do Ensino Progressista. Se a gente falar só do perigo e dessa última palavra progressista, já dá para a gente ter uma lição aqui espetacular. Eu estou dizendo a nível de conhecimento e até mesmo de escudo contra essas heresias. É uma palavra hoje muito conhecida. E, assim, usando o progresso como desculpa, acabam querendo dar um outro significado à vida da Igreja, a fé da Igreja, a própria obra da Igreja, liturgia e tudo mais, em nome do progresso. Acontece que, ainda que algumas adaptações tenham ocorrido e vão continuar ocorrendo ao longo da história, algumas atualizações, coisa necessária, O progresso que a Igreja precisa, ele acontece sob a orientação de Deus. O progresso que a ideologia progressista que impera hoje propõe é um progresso sem Deus. E aí é que está o problema. O problema não é o progresso. O problema é as vias pelas quais esse progresso é proposto de acontecer. Então, a palavra em si não tem problema. A própria ideia de progresso é uma ideia boa. O problema está na ideologia. A proposta de um progresso sem Deus, que exclui Deus da história, que exclui Deus do processo, não é progresso. Vamos, então, na nossa introdução. E depois nós vamos trabalhar em três capítulos aí, que nós vamos trabalhar muita coisa legal nessa lição aí. Vamos lá. Nessa lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nessa oportunidade, verificaremos alguns dos seus heréticos conceitos e meios espirituais pelos quais a Igreja deve resistir aos efeitos maléficos. Bom, professor, você já falou muito bem aí que a palavra-chave dessa lição é o progressismo e a palavra progresso, não tem nada de mal nisso aí. O grande problema é quando desconstrói uma fé, afasta as pessoas de Deus e menospreza a Escritura, que é a nossa regra de fé e conduta. A gente precisa, nas palavras de Judas, capítulo 1, verso 3, a gente precisa resistir, resistir bravamente aos efeitos maléficos desse tipo de ideologia. ideologias humanas não vão trazer avanço nenhum para a Igreja que está fundada em Cristo e que vive de acordo com as palavras de Cristo. E, assim, dizer que essas palavras precisam ser ressignificadas, dizer que aqueles milagres estão ali de forma figurada, que se tirar essas coisas, aí a Bíblia é crível, aí a fé é valiosa. Isso é um retrocesso, não tem nada de progresso nisso. Então, a Igreja precisa resistir. A Igreja precisa... Uma das marcas da Igreja é a perseverança. A Igreja verdadeira sempre vai perseverar. A Igreja verdadeira sempre prossegue com Cristo até o final. Você vê lá em Apocalipse homens que seguem Jesus até o final e o próprio Senhor dá testemunho. Esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Então, a Igreja verdadeira permanece naquilo que Jesus falou. E a gente não pode, de maneira nenhuma, ressignificar o que Ele falou. Há um sentido nas suas palavras. E ainda que a gente repita as suas palavras e coloque outro sentido nelas, essas não são palavras de Deus. São palavras que, ainda que Ele tenha falado, nós estamos ressignificando, não é palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um sentido. E é o sentido que Deus deu a ela, que é a verdade. E a verdade é inegociável. A gente não pode abrir mão da verdade e a verdade está na Escritura. É muito legal isso aí, professor. Quando a gente fala dessa questão de resistência, mas é resistência a esses efeitos maléficos, né? A gente precisa sempre lembrar disso aí, que a ordem de Jesus é que nós amemos uns aos outros. O que deve ser resistido, combatido, refutado, são esses ensinamentos. A gente não pode esquecer disso. São pessoas que precisam do amor de Deus, que necessitam da graça de Deus, assim como nós, e a gente não pode desprezar essa questão do amor de Deus. Não podemos abrir mão disso aí, né? Vamos lá. A descaracterização do cristianismo é o capítulo 1º. E nós vamos trabalhar em três subtópicos aí. Primeiro, a deterioração moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé. Deterioração moral. A expressão bíblica, últimos dias, faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela aprofundada degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados da sociedade. Quando Paulo fala isso a Timóteo, né? Que a raça humana, o período anterior, o período ali próximo da volta de Jesus, os homens estariam numa situação quase que reconhecível, e daí ele chama tempo difícil. Ele está falando exatamente de um declínio espiritual, né, professor? Ele começa o terceiro capítulo da segunda carta a Timóteo falando isso, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele está trazendo um alerta para a igreja verdadeira de que os últimos dias serão difíceis, darão trabalho para a igreja. E essa linguagem que ele usa, né, Pedro também usa na segunda carta, no capítulo 3, verso 3, o próprio apóstolo Paulo, né, ele usa ela em outros momentos. Lucas, lá em Atos 2, usa essa linguagem também, lembrando de Joel 2, né, falando dos últimos dias, o escritor aos hebreus, capítulo 1, verso 2, usa essa linguagem. Então ele está falando de um tempo em que a iniquidade aumentaria de um jeito, né, que ficaria quase insuportável. E aí ele vai, o próprio desenrolar aqui, né, do verso 2 em diante, a gente vê ele falando aí de 18 pecados. Eu estou olhando para a nossa leitura bíblica em classe, né, ela vai do 1 ao 9, do capítulo 3, de 2 Timóteo. A partir do verso 2 aqui, ele fala de 18 pecados, né, que esses homens dos últimos dias cometem, como se não tivesse acontecendo nada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isso só está assim, né, porque Paulo quer demonstrar isso para o jovem obreiro. Haverá um aumento cada vez maior da iniquidade. A iniquidade vai se tornar a regra. E aí quem não se enquadrar na regra vai precisar ser ressignificado. E aí há esses cancelamentos que a gente conhece bem e coisas desse tipo. Então a igreja está cada vez mais enfrentando tempos trabalhosos, né, difíceis. E a forma com que a igreja lida com isso é resistindo. Não abre a guarda para essas calamidades, essas iniquidades todas. Mantenha-se firme no caminho proposto por Cristo, porque é esse que leva para a salvação. Bom, professor, voltando aqui à nossa leitura bíblica em classe, a partir do versículo 2 que você já citou, nós temos aí uma lista de 18 pecados aí, 18 características dos homens que seriam nos tempos trabalhosos, nos tempos difíceis. Só fazer uma observação que esse tipo de coisa já acontecia na época de Paulo, na época de Jesus, na época de Moisés, Jânio e Jambes aqui resistiram Moisés, já cometiam pecados assim iguais a esses aqui citados. Mas o que o Paulo está falando é que os últimos dias seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde o exponencial desse pecado iria sim numa proporção quase que inimaginável. É um aumento muito grande desse tipo de pecado, de iniquidade, de injustiça. isso iria aumentar exponencialmente e é por isso que os tempos são difíceis, são trabalhosos. Jesus falou disso também, em Mateus 24, 12, tem um texto ali, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos seria esfriar. O aumento aqui é uma multiplicação, não é uma soma. Esse amor que ele fala é amor de muitos esfria, ele está falando do amor genuíno, que é sempre voltado ao outro. Amor é verbo. Então implica em fazer algo para uma pessoa fora de mim mesmo. Fazer algo para alguém além do cara do espelho. É esse amor que esfria, porque Paulo começa essa listinha de 18 aí, amantes de si mesmos. Espera aí, os homens dos últimos dias amam mais. Amam a si mesmo. E são incentivados a isso o tempo todo. você precisa de amor próprio, você precisa de uma autoestima elevada, você precisa se cuidar para se sentir melhor. Você é o cara, você é o centro da vontade de Deus. Para Jesus, você é o centro. E coisas desse tipo. Então, começa a lista dessa maneira. Pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pelo antropocentrismo, é o homem no centro. Isso tudo é parte dessas iniquidades dos últimos dias, que vão tornar a vida da igreja verdadeira mais difícil. Bom, e é isso que a gente está vivendo ultimamente, lamentavelmente. E a gente não sabe até que ponto você vai chegar assim em proporção, mas que já aumentou nos, vamos falar aí, nos 30 anos, 20, 30 anos para cá. Disso a gente não tem dúvida, você lembra, professor? Com certeza. Isso aí a gente está muito claro, muito visível, muito palpável. E esse negócio está aqui, debaixo do nosso nariz aí. A gente está percebendo isso aí. Ponto 2, erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem ao texto bíblico, reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado. Isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, ao entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, a gente pode trocar isso aqui por um, vamos falar assim, trocar por miúdos, como diz um bom mineiro. É como se a escritura tivesse que adaptar a minha cultura e não o contrário. Paulo, como os outros escritores do Novo Testamento, aqui é até citado 1 Pedro 1,15, versos 23 a 25. A igreja lida com isso não abrindo mão da sua fé, vivendo em santidade em qualquer época, em qualquer que seja a estação. A vida da igreja está delimitada na escritura. Por onde a gente tem que passar? O que a gente tem que fazer? Isso tudo está delimitado. É uma escolha que a gente faz, a gente não é obrigado a viver de jeito qualquer que seja, mas uma vez que alguém entende o que Cristo fez pela humanidade, cumpre a vontade de Cristo sem questionar e com muita alegria no coração. Então, é mais prazeroso, ainda que trabalhoso, é mais prazeroso para o cristão genuíno obedecer a Cristo do que sacrificar a sua fé por conta de ideologias humanas. E fechando aqui esse capítulo 1º, professor, a corrupção da fé com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidas pelo progressismo do ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso, o apóstolo Paulo acrescenta às práticas dos falsos cristãos a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os herésios cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, aborto, relativismo moral e etc. A rebeldia e a ausência genuína da conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Que lição, assim, vamos falar assim, muito atual e propensa para esses dias que a gente está vivendo. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente observa aí a degradação da raça humana. Isso é muito complicado, professor. depois da erosão da ortodoxia, há uma prática correta da fé cristã e o cristão verdadeiro não deve negociar isso, não deve abrir mão disso. Um cristão genuíno jamais negocia a verdade. E quando a ortodoxia sofre esses tipos de ataque e ela é trocada por outras coisas, porque tira-se o valor da verdade, o valor da escritura, aí acontece isso do ponto 3 aqui, a corrupção da fé. A fé se corrompe. E aí a gente vê gente se rebelando contra a vontade de Deus, como se nunca tivesse conhecimento da verdade de Deus. Trocam a verdade de Deus por outra coisa, porque são convencidos de que essa outra coisa é melhor. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Paulo fala aqui no verso 8 sobre esses dois personagens, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. ele fala que também estes resistem à verdade, resistir à verdade. Há uma verdade que é inegociável, que é inegável, que não cai nunca, esse é um dos aspectos da verdade, ela não escorrega, não cai, não se rompe de forma nenhuma, ela está sempre lá. Por isso, quem ama a verdade não abre mão da verdade. mas esses homens agem como Janes e Jambres. Alguns podem achar estranho Paulo citar isso aqui, porque ele está citando um livro apócrifo. Tem um apócrifo de Janes e Jambres e tem umas histórias bem estranhas lá, a sombra de Janes vindo do mundo dos mortos e coisas desse tipo, mas Paulo não está validando o livro. Paulo está tomando os nomes de algo que é bem conhecido na cultura judaica, tanto é que ele não coloca explicações nenhuma e só cita. E isso não invalida a verdade que Paulo está dizendo. Esses homens se rebelaram contra a verdade e os homens dos últimos tempos farão a mesma coisa. E não há problema em citar essas coisas na escritura, porque Paulo mesmo citou poetas da sua época, citou Arato Epimenides e tem outras citações de apócrifos nas suas cartas. A Bíblia fala de outras coisas, outras citações assim, até no Antigo Testamento e a verdade, quando a verdade é dita, não importa quem está dizendo. Verdade é verdade. Se for um jumento que estiver dizendo, aparece lá em Números 22, sendo verdade, que seja, se for uma pedra que estiver dizendo, também, a verdade é verdade, independente de quem está falando, independente da fonte da citação. O Balaão, que é um profeta pagão, disse verdades que são incontestáveis. Nenhuma profecia de Balaão caiu por terra sendo profeta pagão. Se a gente pensar nisso, aquela estrela que procede de Jacó, aquilo é a profecia lindíssima. Então, não é porque a fonte aqui é estranha que a gente vai invalidar, porque alguns fazem isso. Invalida tudo que está escrito ali porque ele citou um livro apócrifo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Não tira o mérito. Bom, professor, fechando esse bloco aqui, nosso tempo já mandou a gente parar ali. A descaracterização do cristianismo, nós trabalhamos aqui três tópicos, a deterioração moral, é um princípio, a erosão da ortodoxia e, por fim, a corrupção da fé. Então, quando você tira a moral, a moral está em declínio, quando a ortodoxia sofre bombardeios, isso tira a base e a fé é corrompida, o reflexo está na sociedade que nós estamos vendo nos últimos dias e a tendência é só piorar. Só piorar. Dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, que é a lição de número 3. Então, saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda, você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. de Minas Gerais. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto